Diminuiu em 70% o número de candidatos inscritos para os exames extraordinários a serem realizados em agosto próximo em todo o território nacional, se comparado com a cifra do ano passado. O Instituto Nacional de Exames, Certificação e Equivalências acredita que em causa estão as novas condições para inscrição aos exames, que excluem candidatos que apresentem certificados da décima classe e admitem os que tenham frequentado com sucesso a décima primeira classe ou tenham reprovado na décima segunda classe. Porém, o novo modelo não se aplica aos alunos que reprovaram os exames extraordinários no ano passado. Legenda Adriana Zanotto